Estamos no MySpace, estamos na internet para procurar a Justina Rock, BR, e essa se chama Vila Cina. Essa eu vou dedicar para o nosso amigo Ângelo, essa é pra ti! Só por causa que eu só quero, um pouco a mais, pra me recordar. Eu não vejo o que eu vou dizer, que você quer de mim. Se você não achou é o fim, eu não posso ir. Não despeje de uns que eu perdo, que isso você tem que gerar. Não despeje de uns que eu perdo, que isso você tem que gerar. Para a sua mente não virar. Não despeje de uns que eu perdoe, que isso eu perdoe tudo que passou. Se eu só quero, um pouco a mais, pra me recordar. Eu não vejo como descreve o que você perde Mas eu não sei o que eu chego no fim, mas eu não sei Não sei se faz desvio o seu medo Desculpa a sua liberdade Não sei se faz desvio o seu medo Mas eu não sei se faz desvio o que você perde Mas eu não sei se faz desvio o seu medo Mais eu não sei se faz desvio